Não é golpe, é contra-golpe. Vocês que são partestes, não fazem aqui. É, faz, pode fazer isso. Aqui, faz mesmo. Essa é a cara do indivíduo que para para atacar. Essa é a cara do indivíduo. Passa atacando e quebra. Não é? Não é? Olha aí. Isso. É você, né? Eu, você encara. É isso? Eu, você encara? É? A boca do quê? Que você está atacando. O próximo caviar. Aqui, olha. Onde, Charlie, Canco, 6398. Isso. Esse é o cara. Canco, 6398. Pode me filmar, ele está me filmando aqui. Só que ele está passando, é dirigindo o pessoal. Não, não, não. São os anos-câmbulos. Exatamente o que é esse diabo. Aqui, olha. Ele está, ele vai dirigindo o pessoal. Opa, opa. Opa, opa. Opa, opa. Opa, opa.